Música Muito bom dia São Sebastião, bom dia minha amada Alagoas, bom dia dominou toda a minha equipe, bom dia você que está na tua residência a partir desse dia abençoado. Mais uma denúncia feita por um cidadão revoltado com uma situação que está acontecendo aqui na cidade de São Sebastião. Veja bem, situação essa que já foi falada aqui no Fale Tudo Se Puder. A gente já tentou resolver essa situação, mas pelo visto nada foi resolvido até o momento. Observe bem gente, eu estou falando da ambulância da SAMU, que segundo um cidadão revoltado, que mandou mensagem aqui no Fale Tudo Se Puder, revelando que já tem mais ou menos dois meses que a ambulância da SAMU não circula dentro da cidade. Observe com bastante atenção essa mensagem, que esse cidadão bastante revoltado com essa situação, enviou. Observe com bastante atenção nessa mensagem, ele está bastante revoltado. Ele conta que já tem mais ou menos dois meses que a ambulância da SAMU não está circulando dentro da cidade de São Sebastião. Aqui também ele conta que um jovem de somente 21 anos, jovem esse que teve sua vida cancelada de uma forma chocante, né domino, após um infarto. E nessa mensagem ele revela que o jovem ligou para a base da SAMU de São Sebastião, mas a SAMU não foi até o local socorrer o jovem, porque a ambulância da SAMU está nessa situação. Observe com bastante atenção como está a ambulância da SAMU nesse momento. Continuando aqui, o jovem também revela que o acidente que aconteceu na L-110, a SAMU também não esteve no local, por conta da condição que a SAMU nesse momento está passando. Meu Deus do céu! Então já deu para sentir que tudo que está acontecendo com a SAMU, com a base da SAMU de São Sebastião, é difícil? Eu chamo a tua atenção, você que está em casa a partir desse momento. Você que está revoltado com toda essa situação. Você que quer colocar um fim nisso. Você que quer resolver essa situação de alguma forma. Eu te faço um convite a partir desse momento. Atenção cidadão, atenção cidadã. Quer colocar um fim nisso? Não vai depender de mim. Não vai depender do Falei Tudo se puder. Não vai depender desse jovem que está revoltado com essa situação. Não vai depender da minha amiga Eli. Vai depender de cada um de vocês. Atenção população. Todo mundo junto. Em uma só união. Lutar para ver aquilo que é nosso. Cidade nenhuma deve ficar sem SAMU e sem polícia militar. Senão, meu amigo, se torna uma bagunça. E é isso que eu estou vendo. Acidente acontecendo. Quem está no local liga para a SAMU e a gente até desanima no momento que a gente escuta que a SAMU não pode ir até o local porque a SAMU a ambulância da SAMU está sem condição nenhuma de ir até o local e socorrer o cidadão a cidadã o vagabundo seja quem for. Meu Deus do céu. Digo mais uma coisa. A nossa equipe tenta de todas as formas tentar achar a resposta. Mas a gente sozinho eu costumo dizer que a gente não chega a lugar nenhum. A gente depende de Deus que é a força de tudo e a gente também depende do apoio de cada um de vocês. É o seguinte, a minha amiga nesse momento ela já está na base da SAMU de São Sebastião. Observe aqui na tela com bastante atenção e assim como eu ela também está revoltada com toda essa situação essa menina aqui que eu tive o chapéu que faz ter tudo para tentar resolver todas as coisas que vem acontecendo em São Sebastião. Mas ela sabe assim como eu que tem muitas coisas que também depende da população fazer alguma coisa para chamar a atenção. Eli, bom dia minha amiga. Conta para a gente o que você está achando de tudo isso que está acontecendo com a SAMU aqui em nossa cidade de São Sebastião. Bom dia Marcel Conceição como você está meu amigo? Bom dia São Sebastião bom dia Lagoas. Gente, estamos aqui em frente à base da SAMU na rua Agripino Silveira atendendo a muitas solicitações as quais tem nos chegado muitas reclamações pedindo para que nós nos expressássemos que nós viéssemos em busca de uma solução. Mas nós viemos deixar aqui uma nota de esclarecimento e essa nota de esclarecimento gente veja foi elaborada com muito carinho para que vocês possam nos entender de que tudo não depende de nós nós somos apenas um veículo de comunicação que tentamos chegar longe. Vamos lá nós do jornal Fale Tudo Se Puder nos solidarizamos com as famílias que precisaram da SAMU serviço de atendimento móvel de urgência e não obtiveram uma resposta positiva no entanto nós entendemos a frustração e a dificuldade enfrentada nessas situações embora sejamos nós a voz do povo é importante esclarecer que não podemos resolver esses problemas sem que a população se manifeste é necessário a população se manifestar e exercer o seu papel de cidadania para que mudanças efetivas possam acontecer é fundamental também destacar que a responsabilidade pelas ambulâncias da SAMU é do governo de Alagoas e não do prefeito ou da prefeitura de São Sebastião que mesmo assim com afinco mantém estes serviços com a devida manutenção nós do jornal Fale Tudo Se Puder reiteramos nosso compromisso com a verdade e a justiça somos um veículo de comunicação sério e confiável que busca informar e esclarecer a população de forma transparente e imparcial estamos à disposição de vocês para qualquer esclarecimentos adicionais sobre este caso e tantos outros nós do jornal Fale Tudo Se Puder somos sim a voz do povo mas juntos nós somos mais fortes sozinhos nós não podemos fazer mas se vocês forem atrás dos direitos de vocês a quem de fato é necessário a resposta chegará com mais eficácia e mais rapidez e aqui da base da SAMU em São Sebastião eu encerro essa reportagem com imagens de Paulo Henrique e vamos para os estúdios com Maciel Conceição então atenção você que está em casa eu te faço mais uma vez o convite todo mundo na BR para tentar chamar atenção todo mundo fazendo manifestação todo mundo revoltado junto eu tenho certeza que essa situação chata vai ser resolvida mas sabe o que acontece dominou boa parte da população de São Sebastião só quer tudo na boquinha boa parte da população de São Sebastião só quer ver acontecendo mas não quer fazer acontecer teve um cidadão de somente 21 anos um menino de somente 21 anos e que perdeu a sua vida de uma forma chocante e segundo o cidadão aqui observe com bastante atenção ele relata que foi ligado para a SAMU mas a SAMU não foi socorrer o jovem porque a SAMU estava sem condição nenhuma até que dia a população vai ficar diante desse caso desse descaso que está acontecendo em São Sebastião meu pai do céu só vai defender de vocês atenção população se mexer fazer alguma coisa vão para a BR fechar aquilo pedir uma coisa que é sua que é nossa se a polícia vir ninguém sai porque ninguém é vagabundo a gente só está lutando pelo aquilo que é nosso entendeu mas boa parte da população de São Sebastião não faz nada aí quer que tudo caia do céu quer que tudo se resolva do nada e nada se resolve do nada só vai depender de cada um de vocês muito bem vamos a um rápido comercial voltamos a qualquer momento com novas informações desse descaso que está acontecendo na cidade de São Sebastião minha amada São Sebastião tomo já já não 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 Obrigado.